Eu tô nesse corre, não posso parar Eu vim da favela, meu game preferido era o GTA Eu vim usar cena de abismo em pular Sem aprender nada, se pula Pula, pula, pula Puta tem todo lugar, conduta que te faz caminhar O que vai te levar pro próximo vivo Joga o jogo, não pode buscar Não falou do jogo do bicho Tipo piloto, sou tipo Neymar Com um brilho vem uma cara Quase que eu morro, pilantra tentou fuzilar Profissão é de risco, não troco o disco Só taco esse fogo, domina esse vício Dinheiro é o foco, não minto Duvido se tu aguentar esse tipo Sem colete eu pulei, foi na bala Nasci, foi pra isso Fala que Deus nunca falha, minha tropa só vai avançar Ela chama meu nome pedindo socorro Carinha de santa, mas eu não sou bobo Então faz aquilo que me deixa bem louco Maldita tem o dom de me conquistar Adora ficar, vai por cima, então para rebola Quica, quica, quica Sabe essa bunda acabou com a minha vida Ela sabe disso, tentação No primeiro olhar chamou minha atenção Tomando uma cena de assalto, mas sou pé no chão Eu não posso parar, eu não posso parar Eu tô nesse corre, não posso parar Eu vim da favela, meu game preferido era o GTA Eu vim usar cena de abismo e pular Sem aprender nada, cê pula Pula, pula, pula Puta tem em todo lugar Conduta que te faz caminhar, o que vai te levar Pro próximo vivo, joga o jogo, não pode muscar Não falou do jogo do bicho, piloto sou tipo Neymar Com um brilho vem uma cara Quase que eu morro, pilantra tentou fuzilar Profissão é de risco, não troco o disco Só taco esse fogo, domina esse vício Dinheiro é o foco, não minto Duvido se tu aguentar esse tiro Sem colete eu pulei, foi na bala Nasci, foi pra isso Fala que Deus nunca falha, minha tropa só vai avançar Ela chama meu nome pedindo socorro Carinha de santa, mas eu não sou bobo Então faz aquilo que me deixa bem louco O maldita tem o dom de me conquistar Adora ficar, vai por cima, então para a rebola Quica, quica, quica Sabe essa bunda acabou com a minha vida Ela sabe disso, tentação No primeiro olhar chamou minha atenção Tomando a cena de assalto, mas sou pé no chão Eu não posso parar Eu não posso parar Ah, 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 ah O que é isso?